Amigo pessoal da Emilia Clarke e do Joseph Quinn, cavaleiro da Guarda Real e namorado da Emilia O'Cock? Bom, nesse vídeo você vai saber sobre tudo isso e muito mais conferindo 10 curiosidades sobre o ator Fabian Franco, o Sir Christian Cole, lá de House of the Dragon. Então vamos lá! Vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Fabian Joseph Berson Franco nasceu dia 6 de abril de 1994, tendo atualmente 28 anos de idade. Ele é de Londres, na Inglaterra, no Reino Unido e tem 1,78m de altura, mas de armadura ele fica mais alto. Como eu disse, ele é de Londres, ou seja, ele é britânico, porém ele também é metade francês, isso porque a sua mãe é francesa, ele cresceu cercado dos costumes, da cultura e também da língua francesa. E atualmente ele é bilíngue, ele fala fluentemente tanto o inglês quanto o francês. Sobre a sua família mais um pouquinho, o seu pai também é ator, o Mark Franco é um ator britânico que infelizmente faleceu em 1996 devido a um acidente de carro quando o Fabian tinha apenas 2 anos de idade. Então ele cresceu sem o seu pai e é muito próximo até hoje lá da sua mãe. E sobre isso falaremos mais pra frente. A carreira de ator de Fabio começou recentemente, isso porque ele passou muito tempo estudando, foi pra faculdade, fez vários cursos até de fato começar e como a gente tá vendo, mandar muito bem. Ele fez um curso de um ano na Royal Academy of Dramatic Arts e em 2017 se formou em bacharel na London Academy of Music and Arts. Perdão pelo meu inglês, mas esses nomezinhos é bem complicado de falar. Ele começou sua carreira como ator atuando em peças de teatro, fazendo a sua estreia em 2017, mesmo ano que ele se formou em bacharel na peça The Knowledge, peça onde ele foi bastante elogiado pelo seu trabalho. Pouco tempo depois, em 2019, ele fez a sua estreia agora nos cinemas no filme Uma Segunda Chance para Amar, interpretando um dos namorados da personagem da Emilia Clarke, a nossa eterna Daenerys Targaryen. Em breve, eu espero muito por esse dia, vai ter um vídeo como esse só sobre a Emilia Clarke, vai ter parte 1 e parte 2, então fiquem ligados aqui no meu canal. Com esse filme, ele conheceu a Emilia Clarke pessoalmente e ficou muito próximo dela, sendo inclusive hoje em dia amigo dela e indo inclusive na sua festa privada de aniversário, onde ela disse estar muito feliz e orgulhosa com ele sendo escalado para House of the Dragon. Falando em amizades, ele também é muito amigo do ator Joseph Queen, o Ed Muson, e os dois se conheceram na faculdade e mantém uma amizade até hoje. Depois disso, ele foi fazendo alguns projetos, como por exemplo, Na IPD Blue, A Serpente, filme da Netflix, A Uncadded Potato, eu falei errado, mas o nome está aí na tela, Vene Seedown e, claro, mais recentemente, House of the Dragon. Ele contou que assim que soube que foi escalado para House of the Dragon, ele na mesma hora ligou para sua mãe, que chorou durante a ligação de emoção, cara. Olha só que bonitinho. E como eu disse anteriormente, os dois são muito próximos. Ele, claro, está muito feliz em fazer a série, é o seu papel de mais destaque até hoje, mas tem uma coisa que ele não gostou durante toda a produção, que foi usar a armadura de cavaleiro com a Rhaenyra, precisando desmontar o Megazord só para poder ver o Sir Criston Cole. Ele disse que bastava horas durante as gravações daquela armadura, que é pesada, é grande, incomoda, e quando ele está usando a armadura, ele mal conseguia mexer o seu pescoço e nem conseguia sentar para comer com os outros, e que ele precisava de ajuda de outras pessoas para poder se alimentar, para poder almoçar. Pois é, cara, deve ter sido bem insano. Ele disse que passou muito perrengue, que os primeiros dias foram bem pesados e bem difíceis, mas que com o passar das semanas, descobriram uma maneira de remover o petoral da armadura sem precisar tirar ela toda. E ele, assim, conseguiu comer e respirar em paz. Ele contou que é um cara muito ansioso e que a pior parte de fazer a série foi simplesmente ficar num canto e ficar imóvel, né? Como ele é um guarda, um cavaleiro, tem muitas cenas, se vocês repararem, que ele está ali de fundo, simplesmente parado, sem fazer nada. E para quem é ansioso, eu sou ansioso, então entrando completamente, cada segundo nessas horas, assim que você está parado, sem poder fazer nada, parecem horas, sabe? Mas mesmo assim, mesmo com todos esses perrengues e dores de cabeça usando a armadura, ele tentou levar a armadura para casa após as gravações, porém a produção não deixou. Fábio contou que foi bem interessante estudar e se aprofundar no personagem, porque nos cinco primeiros episódios de House of the Dragon, o Sir Christian Cole é um personagem e nos cinco restantes dessa primeira temporada, ele é outro completamente diferente, inclusive em suas ações. Eu não vou dar spoiler, mas é. É, ele contou que foi bem interessante tudo isso, foi bem legal esse estudo, porque mesmo tendo o livro do Fogo e Sangue, ele ficou bem surpreso com algumas ações e reviravoltas lá do Sir Christian Cole. Como o livro Fogo e Sangue em si não conta muito do passado do Sir Christian Cole, como a série está contando muito bem, ele se inspirou muito para criar o Sir Christian Cole no personagem do Pedro Pascal, lá em Game of Thrones. E detalhe que os dois personagens tem muita coisa em comum e, de certa forma, até que são parentes. Nesse quarto episódio, vimos que o Sir Christian Cole teve uma certa relevância, né? Apareceu bastante e bota bastante nisso. E um detalhe legal é que, na vida real, o Fabian Franco é muito próximo da atriz Mille Alcock, a atriz que faz a jovem Rainira. É curioso porque os dois fizeram questão de se contarem pessoalmente antes das gravações começarem, para se conhecerem melhor, ficaram bêbados juntos durante todo o circuito de promoção. Eles basicamente estão juntos e tal. Isso tudo levou à pergunta será que os dois estão namorando? Bom, não dá pra saber com 100% de certeza. Claro, tem tudo aquilo que eu citei anteriormente, mas Fabian é um ator muito privado, muito reservado, que aparentemente está solteiro, assim como a Mille Alcock também está solteira. Não dá pra saber, como eu disse, com 100% de certeza, mas uma coisa é fato. Eles, de fato, são muito próximos e muito íntimos. Como eu disse, ele é um ator muito privado, muito reservado, não tem conta no Twitter nem no TikTok, mas tem uma conta no Instagram que está chegando aos 50 mil seguidores. Fabian é um ator jovem, promissor, o seu personagem, o Sir Christian Cole, vai ser muito importante aqui na Dança dos Dragões e ele tem tudo pra fazer cada vez mais sucesso. Só avisando aqui que na semana que vem, eu acho que na quarta-feira, vai ter um vídeo como esse aqui sobre Anna Darcy, que vai ser a Rhaenyra adulta, e na semana seguinte, após a estreia do Fusório 6, vai ter um vídeo como esse sobre a Olivia Colt, atriz que faz a Arescente adulta. E pra você não perder esses vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho, e claro, curte o vídeo, deixa um like e um joinha pra ajudar a gente, beleza? Muito obrigado e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!